O que segurou o mercado de grãos essa semana foi exatamente a Argentina, caso contrário teremos tido perdas maiores aqui, porque está entrando bem ou mal, está entrando colheita nova aqui do Brasil, o Brasil começou a colher sua safra, está agora entrando fortemente no mercado neste mês de março, depois do atraso das exportações, então agora tem muita soja brasileira entrando no mercado internacional, está dando uma certa aliviada no mercado internacional. E os preços em função disso até caíram um pouquinho essa semana, é o caso da soja por exemplo, fechou o dia praticamente estável, mas caiu nos seus preços em Chicago durante a semana o saldo líquido, 1,2%. O milho também caiu na semana, embora tenha subido um pouquinho hoje, mas na semana o saldo foi negativo também, 1,2%. Trigo também teve resultado negativo na semana, na bolsa de Nova Água com o algodão também não teve um saldo positivo, açúcar foi outro que também saiu perdendo na semana, caiu 1,6%. O que salvou foi o café, o café foi o destaque importante no mercado internacional, fechou a semana com o dia com alta de 0,5% e a semana acumulou uma alta de 3,2%. E para finalizar, o boi gordo aqui no Brasil, tanto no mercado futuro quanto no mercado físico, segue firme e forte com cotações não só não caindo como se poderia esperar, estamos no mês de março, seria um mês de safra cheia de grande oferta de gado e está acontecendo exatamente o oposto, falta gado e isso faz com que os preços se mantenham lá em cima, inclusive subindo, que na nossa B3, mercado futuro com nova alta de 0,2% e acumulando na semana uma valorização de 0,7%, preço acima de R$ 310,00 pela arroba. Vamos lá. Tchau.